Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Já peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Link na descrição tem o livro do Vidente Ciganeá com grandes ensinamentos, como também tem o curso do Vidente Ciganeá. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma nova previsão do Vidente Rodrigo Tudor. Está uma previsão que eu quero muito que vocês prestem bastante atenção. E em seguida uma live que o Vidente Carlinhos fez lá na sua página do Facebook, trazendo coisas muito importantes aí que eu quero dividir com vocês. Beleza? Então eu vou rodar esses dois vídeos. Já peço que você que é novo por aqui se inscreva, deixe seu like. E agora pode rodar então esses dois vídeos. Meus amigos, muita luz a todos. Me pediram para fazer previsões do nosso presidente, do Jair Bolsonaro. Eu posso dizer que seguramente ele fica até o final deste mandato. O presidente é uma pessoa que ele é indestrutível. Tem muita luz, é muito articulado e não vai cair. Não adianta acharem que vão tirá-lo do poder, porque isso não vai acontecer. Inclusive, pelas próprias previsões e pelos meus estudos, o Bolsonaro pode sim se reeleger. Vai depender só dele. Isso, claro, a gente vai olhar mais para frente. Muita luz e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Só estou entrando para desejar um feliz dia para vocês. Acordei um pouco atrasado. Vou estar atendendo hoje a partir das 10 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a vocês. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que Jesus esteja com vocês. Que Nossa Senhora da Aparecida os vigie e tome conta de vocês. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que essa segunda-feira seja uma semana, seja um começo de uma semana muito abençoada para vocês. Que o Sagrado Menino Jesus possa estar iluminando vocês. E falando para vocês que eu estaria atendendo agora a partir das 10, 10 e pouca da manhã. Na verdade eu vou começar a atender às 11 da manhã. A partir das 11 da manhã eu vou estar atendendo. Não vai ser como eu atender agora às 9 e nem muito menos a partir das 10. A partir das 11 da manhã eu vou estar atendendo. Eu peço desculpa a partir das 11. Porque eu tenho um compromisso para resolver agora. Ver se já está liberado meus exames lá. Se tiver, os que estão aqui comigo. Então eu vou ver se já estão liberados lá para o médico ver. E os outros exames eu tenho que ver na semana. Até sexta-feira lá no Paraná. Eu tenho que ver os exames. Então, dos ossos lá do Paraná é dos ossos. E aqui levar alguns exames que estão prontos para o médico dar uma olhadinha. Entendeu? Então eu estou indo lá agora levar. E ver se até... Eu acredito que até às 11 horas eu já estou atendendo. Eu estou desejando a vocês um feliz dia. Que esse dia seja um dia abençoado. Eu agradecer vocês pelo dia de ontem. Vocês me seguem lá no Instagram. Não podem perder. Me seguem no Instagram. Porque a consulta de quem me seguir no Instagram vai custar R$100. Independente de estar cobrando R$200, R$300. É fixo, tá? Então todos os meus seguidores vão estar me ajudando. E eu vou estar ajudando vocês. A consulta será R$100 para quem estiver me seguindo no Instagram. Você que está fora do Brasil, você que mora na Itália, na Alemanha, na Suíça, na Espanha, no Japão, em Portugal. Não sei. Independente de onde você estiver. Eu vou estar aqui orando por você e pedindo a Deus que te ilumine. Que Ele te rogue muitas bênçãos sobre você e sua família. Se cuida. Fique dentro de casa. Se você tem condição de ficar dentro de casa, você fica. Se você não tem condição de ficar dentro de casa, usa máscara. Se vira, pega dinheiro emprestado, faz qualquer negócio, usa máscara, usa luva, tá? Para você ser bem protegida. Para a sua família se proteger também. Porque vocês sabem que é muito difícil. Então eu estou aqui hoje para desejar a vocês uma semana muito abençoada. Para que Deus possa abençoar vocês. Você não pode esquecer de usar luva, gente. Não esquece de usar luva, de usar máscara, tá? Toma cuidado. Não faz o que eu estou fazendo aqui agora. É que o cabreiro passa o álcool gel na mão. Então, muito cuidado com a saúde de vocês. Para que amanhã ou depois vocês possam estar comigo sempre e eu estar com vocês aqui na internet conversando. Então, esse dia será um dia muito abençoado para você e para a sua família, para a tua mãe, para a tua avó, para o teu papai. E o Deus Pai, Deus Poderoso, o mesmo Deus meu é o mesmo seu. E Ele vai estar sempre te ajudando independente de religião. Fiquem com Deus. Que Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima. Que Deus Pai, Deus Criador, a sua bênção. Em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão comigo neste momento. Faz com que a vida dessas pessoas multiplique de felicidade. Que todas as angústias e tristeza que há sobre essa família que o Senhor releve, tira a dor, tira dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Olha por essas pessoas nesse momento que estão precisando de ajuda. Olha por essas pessoas que nesse momento não têm o que comer. A essa pessoa que mora no meio do sertão, lá no Agreste, no meio da Caatinga. Daquelas pessoas que menos favorecida e que não é conhecida. E nem no momento estão sabendo que existem as pessoas. Eu peço ao Senhor Deus. Leve o pão de cada dia. Leve a comida para essas pessoas em nome de Jesus. Faz com que essas pessoas venham a conseguir o pão de cada dia. Tudo aquilo que seja de ruim. O que seja retirado dessas famílias. A você que está desempregado. A você que está preocupado do outro lado com o seu aluguel. A você que paga aluguel. A você que está em desespero. A você que tem prestação. Agiota na sua porta te cobrando. Agiota na sua porta te cobrando. Você que é dono de um comércio. Não sabe como é que vai fazer para pagar o aluguel do comércio. Tem muita gente. Eu tenho cliente minha fora do Brasil que é comerciante lá fora. O que o cara fez? Já tem que fazer um tempinho que essa pessoa não está pagando. O dono do imóvel foi lá. Pegou a chave. Trocou a chave do imóvel. Fechou com as mercadorias dessa cliente minha todinha lá dentro. E ela não pode fazer nada. E a justiça é a lerda. E outra coisa. Quem mora fora do Brasil. Vocês sabem que lá tem regras. Lá quando eles colocam a regra. Coloca a polícia na rua. Coloca todo mundo. A guarda municipal. Coloca tudo que precisa na rua. Para não deixar as pessoas saírem. Aqui no Brasil. Infelizmente as pessoas estão levando como brincadeira. É gente para baixo, para cima, com cachorrinho para baixo, para cima. É o vovô. É a vovó. É a titia. Tem vovó que está dando até caminhota nas beiras das águas por aí. Está entendendo? Tem vovó aí dando puro para cima aí. Como se não estivesse acontecendo. Então são coisas que fica muito difícil. Ou seja, entregando a própria vida para a morte. Então eu peço a vocês. Hoje vocês devem ver o governo de São Paulo. Ou em outras áreas fazendo valetas e mais valetas. para enterrar pessoas. Muita gente morreu durante essa noite. Muita gente no Brasil. Mas muita gente no Brasil morreu essa noite. Então peço a vocês. E no mundo, né? E no mundo. Então eu peço a vocês. Que mais tarde se der a fazer o levantamento mentiroso. Para mostrar para vocês quantas pessoas que morreram. Eles vão falar que morreu duas, três pessoas só. Mas morreu um monte de gente. Como morreu fora também do Brasil. Nos outros países. Que lá pelo menos eles contam um pouquinho. Eles não contam 100%. Mas contam pelo menos um pouco a mais do que aqui no Brasil. Do que está morrendo. Nos Estados Unidos então. Lá foi uma noite que morreu muita gente. Então eu quero deixar bem claro para vocês. Levante a cabeça. Se você não quer ser mais uma vítima. Se você não quer ser mais uma pessoa perdendo a vida. Ou vendo um parente seu morrendo. Sua tia, sua avó, seu vovô. Então fique em casa. Porque eu vou falar para vocês. Está morrendo muita gente. E tem muita gente perdendo a vida. E ninguém sabe disso. E esse vírus não vai embora agora. Esse vírus não vai embora agora. Esse vírus não vai embora agora. Nós teremos que conviver com esse vírus por um tempo. Então, e todos nós devemos entender isso. Então, você dentro da sua casa tem que saber o que é melhor para você. Olha, eu sou doméstico. A minha patroa me chamou para trabalhar. Chamou? Chamou. Então, a senhora, coloca a máscara. Se não tem máscara, pega um lençol e enrola no pescoço. Sai parecendo um amume. O Fantamas, o amume. O amume vai trabalhar do mesmo jeito. Com luvas. Está entendendo? O importante é a sua vida. Não precisa ter vergonha. Aqui, nosso povo brasileiro, tem vergonha. Essa rapaziadinha aí. Gente, para vocês terem uma ideia. Aqui na rua, no dia de ontem. Uma correria. Moto para baixo e para cima. Aquele monte de gente fumando narguilha. Sentando na beira da rua. Reunida. Famílias. É. O pessoal das casas. Em meio da escadinha de casa, não. Fazer uma reunião. Tem as cadeiras para tudo fora. Na rua. Aquele monte de cadeira. Todo mundo reunido. Para pegar o vírus. Você está entendendo? Então, para a mão, Bikini. A Inês Fernandes. Um beijão, Carlinhos. Do Luxemburgo. Um abraço para você do Luxemburgo. Luxemburgo, gente. Não é o treinador do Palmeiras, não. Tá? É lá dos Estados Unidos. Luxemburgo. Se não me engano, eu acho que é, né? Tomara que eu não tenha uma garrafa danada aqui. Luxemburgo? É de Estados Unidos? Não sei. Tá? Ela está em Luxemburgo. Um abraço para você aí. Que Deus te abençoe, querida. Tá? Então, gente. É desse jeito. Aqui, ó. Carlinhos. 29 do 4. É... 29 anos. Ela é de Lisboa. Lisboa, Portugal. Amo vocês de Portugal. Teresinha. Teresinha Farisa. É verdade. Aqui é assim em Portugal. Olha lá. Ela está de Portugal. Teresinha. É verdade. Aqui está assim. Portugal. Um abraço para você de Portugal. Teresinha. Farias. Deus te abençoe aí, menina. Miguel Forlenza. Cardoso. Aqui em... SV. São Paulo. Está cheio de gente na rua. O prefeito não faz nada. E quando o prefeito fala do que faz, nosso senhor, o pessoal está brigando na internet aí. Célia Maia. Alves. Bom dia. Deus esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Você e todos nós. Amém. A Inês também, né? Está falando de Luxemburgo. Valquíria. Pazine. Bom dia. Bom dia, Valquíria. Bom dia. Ezequiel. Graziella Silva. Fé. Que tudo dá certo. Deus é mais. E é mesmo, né? Deus abençoe, tá? Sandra Seixas. Sou sua fã de Portugal. Fala um bocadinho de mim. É que, Sandra, é que se eu comentar aqui, eu vou te trazer problema. Entendeu, querida? E às vezes, e às vezes, quando eu começo a dar consulta e aparece, eu não tenho como. Aí você fala, mas eu não tenho rabo preso. Às vezes você tem um negocinho a pontinho que você tem que sentar em cima, por um bom sentido, e você acaba esquecendo. Então eu não vou fazer comentário, porque eu não quero trazer problema. Tá bom? Otacílio Naves. Bom dia. Carlinho Souro de Manaus. Um abraço para vocês de Manaus. Eu estarei aí, se Deus quiser. É, vivemos tempos difíceis, mas a esperança na cura que Deus irá nos proporcionar, claro que vai proporcionar, só que, infelizmente, no momento está difícil. E com isso, enquanto não chega a cura, muita gente está morrendo. Joana, Angélica, bom dia, 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 Brasil, bom dia, meu povo. Deus abençoe vocês. Gente, eu estou indo agora lá para o Instagram, dá um oi para o pessoal lá, coisa muito rápida, e tomou um cafezinho. Eu amo vocês. Mais tarde tem larga-noite para vocês. Eu amo vocês. Pegue a caneta, papel, deixe na mão de vocês lá, e quem quiser falar comigo hoje a partir das 10 da manhã, depois das 11, tá? Marca esse número do telefone aí agora, ó. 11, o número é 11, é de São Paulo, código de 11, São Paulo, 999-3x9-17-3723. 11-999-3x9-17-3723. E é o seu telefone para você falar com o Vidente Carlinhos. Fiquem com Deus. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, a gente vai ter a nossa meta aí de 1 milhão de inscritos até o fim desse ano, beleza? Posso contar com vocês? Então eu tô indo nessa, vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o Guru das Celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.